Hoje é seu primeiro aniversário Hoje é seu primeiro aniversário Hoje é seu primeiro parabéns Vamos todos juntos festejar, pular, dançar, correr, brincar, ganhar pra cá você também Saúde, sucesso, amor e alegria A vida mais bela, melhor a cada dia Um bolo cercado de amigos pra valer O seu aniversário desejamos pra você Parabéns pra você Nessa data querida Todas as felicidades Juntos anos de vida Bate palmas que a gente lhe quer bem Bate palmas que essa é parabéns Bate palmas que todo mundo vem E com seu amiguinho vai bater palmas também Bate palmas que a gente lhe quer bem Bate palmas que essa é parabéns Bate palmas que todo mundo vem E com seu amiguinho vai bater palmas também Hoje é seu primeiro aniversário Hoje é seu primeiro parabéns Hoje é seu primeiro parabéns Vamos todos juntos festejar, pular, dançar, correr, brincar, ganhar pra cá você também Saúde, saúde, sucesso, amor e alegria A vida mais bela, melhor a cada dia Um bolo cercado de amigos pra valer O seu aniversário O seu aniversário desejamos pra você Parabéns 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 Hoje é seu dia Que dia mais feliz Parabéns 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 Cante novamente Que a gente perde fim Isso é Big É Big É Big É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tem Bum Bate palmas que a gente lhe quer bem Bate palmas que é seu parabéns Bate palmas que todo mundo vem E com seu amiguinho vai bater palmas também Bate palmas que a gente lhe quer bem Bate palmas que é seu parabéns Bate palmas que todo mundo vem E com seu amiguinho vai bater palmas também